Quero fazer, fazer o bem Fazer algum sentido Diante da inoperância Cega dos homens Quero viver o viver bem Viver de corpo inteiro Como faz o pólen Na temporada das flores Experiências, febris com alguém E gentileza sempre cai bem Quero tocar, tocar o céu Com todos os instrumentos Fazer dançar em anjos Em solo azul Quero beber do saber Beber aos muitos goles E quero por inteiro Cápsulas de amor Saborear iguarias divinas Perceber Que a inocência impera Impera, impera E quero viver Fazer tocar o coração alheio Pra que ele nunca mais se esqueça De como eu sou E quero soprar canções e sons E espalhar pelo mundo inteiro Eu quero Eu quero Eu devo Eu posso Eu vou Quero fazer Fazer o bem Fazer algum sentido Diante da inoperância Cega dos homens Fazer, 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 fazer Tocar o coração alheio Pra que ele nunca mais se esqueça De como eu sou De como eu sou E quero soprar canções e sons E espalhar pelo mundo inteiro Eu quero Eu devo Eu posso Eu vou Eu quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh